Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe E esse é o seu filho de um égua, quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins, link na descrição Os primeiros falaram sobre, pode usar ou não, causa ban ou não, confere aí Mano, x86 usa mano Pessoal do x86 aí, meu mano, todo mundo quiser usar o x86 aí Usa, tá ligado? Mete o louco Não precisa ficar economizando Já falei com o Thiago da Galena sobre isso, eles falaram que provavelmente não dá da ban Então pra eles terem essa visão aí, pode usar essa Se você tomar ban é porque você usou hack mesmo e botou isso como desculpa Só dá pra entrar pelo Facebook Cara, seguinte rapaziada Meu amigo Edzão aí Edzão, dá ban ou não dá? Eis a questão Ó, o tudo que é mais sagrado aqui, não é da U, tá? Vou falar Não, mano Ele não meteu essa Tropinha Ele já fala logo, mano Ele já fala logo, tropa Ele já fala logo Por tudo que é mais sagrado, não é da U Ele já se explica, tá ligado? Ele já se explica antes, não é da U, mano Aí eu confio que não é da U, tá ligado? Aí eu confio O cara já se explicou, jurou por Deus ali, né? Botou a mão pro céu ali Não é da U, juro Juro, tudo é mais sagrado, não é da U Vamos ver o que ele vai falar Perguntei pra Garena Beleza Ah, Garena Ficou de... Ficou de... Não é da U, tá? Vou falar Eu perguntei pra Garena Perguntei pra Garena Ah, Garena Ficou de... Ficou de trazer o feedback pra gente ainda Confia, tropa A recomendação que eu tive, tropa E a recomendação que eu tenho Que eu tive pra passar pra vocês também Beleza? O feedback que eu tenho pra passar pra vocês também Não usem Tá bom? Não usem, por enquanto Deixa a Garena responder e falar Cara, não tem nada a ver Pode usar, tá tranquilo Porque, mano, eu vou te falar o seguinte, rapaziada Nós, emulador Já tá tudo lascado, irmão Nós já tá tudo lascado, irmão Tá ligado? Pô, campeonato tem que jogar com dois remorvales agora Ranqueada vai sair praticamente aí do Free Fire aí pra emulador O que que vai ser daqui a um ano o emulador, tá ligado? E a gente vai ficar se caçando um sarna pra se coçar, tá ligado? Entendeu? Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu jogo meu 4v4 Na moral, de boa Tá ligado? Eu jogo meu 4v4 de boa Eu não sei se essa porra aí De emulador não entrar na ranqueada Se isso aí é uma coisa que mantém Se vem da Garena Mas se vim E, tipo assim Aí começar a dar BO Pra me criar sala personalizada Essas paradas, mano Viado Eu vou pra outro jogo Foda-se Eu vou pra outro jogo Porque, tipo assim Não tem como Não tem como A Garena querer fuder com nós emulador Porque, qual o motivo? Tá ligado? Então eu acho que esse trem é tudo da U Eu acho que a Garena não ia fazer isso não Mas se fizer Começar a ficar ruim aqui Eu vou jogar outro jogo E eu não vou voltar pro mobile Isso aí já é certeza Eu não vou voltar pro mobile Isso é certeza Tropeza, certeza absoluta Deu ruim pra emulador Eu não volto pra mobile Vou jogar outro jogo É Não volto, mano É ruim, não volto Eu não volto pra mobile Eu não volto Eu não vou ficar jogando desse jeito aqui Igual um doente Eu não vou, mano Fazendo live, não Eu poderia jogar assim, né Se eu fosse a Edu Competitivo Agora eu vou ficar igual um doente aqui Fazendo live Pô, 8 horas de live aqui Botecando Ai, pá Eu vou jogar GTA Vou jogar Minecraft É Jogar Jogar Pol Oito É claro Vai ficar botando aplicativo Que a gente nem sabe Da onde que vem Não, pubis O pubis tem condição não Eu não consigo jogar aqui Então eu Vou ter que tomar cuidado, minha rapaziada Beleza? Mas o pessoal tá conseguindo, pô Entrar normal de ranqueada aí Eu acho que isso é tudo da U Isso é tudo da U Eu não vou usar, velho Mas eu tô doido pra usar Eu acho que vou Não sei Mas eu queria usar, mano Eu queria usar Já no meu caso Tropinha acredito que Não dá nenhum problema Até porque é oficial, né Então, pô E o outro Tropinha Que cogitou Aposentadoria em sua live Baiano sem trato Aí é aposentado mesmo Pelo resto da vida Confere aí É É mesmo Porque esse doente Tava sem fazer live É o bagulho do contrato, tá ligado Mas esse doente Não tava com o contrato Mas não podia ficar com o contrato Antigo Até apareceu novo, não, mano O boda é isso Vamos supor O BAC foi pro fluxo, certo? O BAC tá um bocado de mês Sem fazer live, mano Tipo O BAC perde aí E perdeu de ganhar Mais ou menos aí Uns 3 milhões de reais, tá ligado? 2 milhões e meio 3 milhões de reais O BAC perdeu Pelo esse tempo todo Que tá sem fazer live Luca, fica esse tempo Pelo sem fazer live Vamos fazer Tropinha Vamos fazer aqui Uma comparação O Udso novo, né Com o Udso velho O Udso com mais cabelo Contra o Udso com menos cabelo, né Compara aí Sim, se Pede um bocado de dinheiro Tá ligado? Mano Já tá rico o Astro Ai, ai, filho Que esses caras Esses caras compram Com certeza Tem bastante dinheiro Mas Os caras não tá assim Não tá ainda em nível De parar de fazer live, não Não tá em nível ainda De parar de fazer live, mano Mano O Udso tava em... Não, não, porra Eu tô com mais... Ah, é verdade Eu tô com menos cabelo Não, pra mim Eu tava com mais cabelo agora Porque eu tenho mais cabelo Pra baixo, tá ligado? É isso que eu falei Mais cabelo Mas realmente O mais cabelo é o de cima O que eu tive Para de fazer live aí, mano Era o... É o Nobru O Serol O Gato Tá ligado? E o Playhard É o único que tá em nível De parar de fazer live É os únicos Né? Os únicos Que tá em nível Os outros Ninguém tá em nível ainda De parar de fazer live, mano Ninguém Nem adianta ficar falando no chat aí Não, eu não Que parar de fazer live o quê, mano? Tem que pagar meu carro Você é louco É tudo isso aí Eu posso parar de fazer live E ganhar Mas tô falando assim Pagar muito dinheiro Eu posso parar de fazer live Vender meu carro Comprar o mais barato E ganhar 20 mil por mês Né? E o resto da vida Só... Ai, 20 mil Todo mês caindo na conta E eu como Só batendo E dormindo Você é louco, mano Ah, então falar punheta Não pode Mas botar O descabeça de pica Pode, né? Filado da puta Mano, eu fiquei Voltar de agora Meu parceiro Possa, tentadora Vocês me fizeram agora, mano Vender meu carro Comprar minha X2 de novo E ficar ganhando E ficar ganhando 20 mil por mês, mano Rapaz, eu vou falar Esse cara que tá falando Aquilo é doido, mano O que esse cara tá falando Aqui, troca Esse doidão aqui Rapaz, mano Eu fiquei pensando Passando a minha cabeça Eu tenho 27 anos Esse cara Ele é deficiente Esse cara que tá falando aqui, mano Tem demência, mano Se a gente ficar muito tempo Escutando esse cara Não vai pegar problemas mentais Eu vivi até o 100 Olha lá 72 anos Só de boa, mano Recebendo Só sua van Olha que doente Olha lá Sai daí Seu Boteco Filho De uma égua Desse, rapaz Um boteco desse Quer parar de fazer live É brincadeira Uma hora dessa da noite Nós temos que ouvir Umas porra dessa, meu mano Mobile Mobile não tem condição, não Mano, tem um tal De um PPP Pra reagir aí, né, velho Mano, eu tô Ô, velho Eu vou mentir pra você Eu tô cansado de reagir PPP, viado Porque é sempre a mesma coisa PPP, mano Eu tô cansado de reagir PPP já Na moral mesmo Normalmente você age Um PPP O outro, mano Fica tudo É tudo a mesma coisa Quando você vai ver Tá ligado Tem uma coisinha Ou outra diferente Eu tô cansado de reagir PPP Não vou mentir pra vocês não, vai Cansado 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 Na moral mesmo Mas tá bom lá Tá bom PPP Tá diferente Tá bom, né O PPP tá bom, né Se tiver bom, beleza Mas se tiver ruim Eu vou sair do vídeo Eu tô avisando Vocês sabem como é que eu subo